Carnaval X 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 Canela de vidro animando, uma saicão assustando a criançada pro lar Coloca o mirim nessa hora, ninguém fica de fora Pegue a fantasia, caia na candaia, libere a energia, é nessa euforia Que iremos todos juntos na surra entrar O mar exópolia, festa nesse dia, é muita emoção, abre o coração E na lembada, mais louca do canapau, xis Quero brincar, ei, ah, ei, ah Quero brincar, ei, ah, ei, ah Vou lá pro canto do seu augusto, não me assusto, pois é carnaval Sacude, levantar a poeira, rir na bebedeira Vou ficar legal Pegue a fantasia, caia na candaia, libere a energia, é nessa euforia E iremos todos juntos na surra entrar O mar exópolia, festa nesse dia, é muita emoção, abre o coração E na levada, mais louca do canapau, xis Quero brincar, ei, ah, ei, ah Quero brincar, ei, ah, ei, ah Lá pro canto do seu augusto, não me assusto, pois é carnaval Saúde, levantar a poeira, rir na bebedeira Vou ficar legal Pegue a fantasia, caia na candaia, libere a energia, é nessa euforia E iremos todos juntos na surra entrar O mar exópolia, é festa nesse dia, é muita emoção, abre o coração E na levada, mais louca do canapau, xis Quero brincar, ei, ah, ei, aah Quero brincar, ei, ah, ei, ah Quero brincar Quero brincar Quando o céu não sai Eu aprecio o meu caminhar Só para te ver pular Pula que eu vou te abraçar Deixa o cabelo voar Quero conhecer o máscara do Fobó Só me joga pó Pois é nessa que eu vou a lugar dominó Quero conhecer o máscara do Fobó Só me joga pó Pois é nessa que eu vou a lugar dominó A rosa da praia Minha pedra, turma, linda Minha ditinha, vem pular Vem zoar Basiga, mostra a câmera Vem pra mim, faz assim Basiga, mostra a câmera Vem pra mim, faz assim Quando o céu não sai Eu aprecio o meu caminhar Só para te ver pular Pula que eu vou te abraçar Deixa o cabelo voar Quero conhecer o máscara do Fobó Só me joga pó Pois é nessa que eu vou a lugar dominó A rosa da praia Minha pedra, turma, linda Minha ditinha, vem pular Vem zoar Basiga, mostra a câmera Vem pra mim, faz assim Basiga, mostra a câmera Vem pra mim, faz assim É paus de folia É carnaval É águia negra Sai, curtir do geral Sai do chão, galerinha Pelo clima do águia negra Quando o águia negra É saudita, toda a multidão É com a fantasia E presente o mamão Mascarados eufóricos Batendo a bexiga Pular Quero te ver Pulando E o corpo Transbordando De emoção E cair na polia Todos nessa alegria E deixar Doir a paz No coração Águia negra É a multidão Unindo as cores Neve a penança E canela De vidro No jingado Pra lá e pra cá Vermelho Peito no carnaval Os rison Busca seus olhos Convido a você Visitante Vamos juntos Brincar Quero ouvir É paus de folia É carnaval É águia negra Sacude do geral Eu quero te ver se curtir Quero te ver balançar Eu quero te ver na avenida Todos juntos a pular Eu quero te ver se curtir Quero te ver balançar Eu quero te ver na avenida Todos juntos a pular Tá no coração e na alma Alegria de ser Poliã João Hugo Entrou na polia Até a dona Valdiria Veio balançar Aroldo de cara pintada É vermelho e preto Nessa euforia É paus de folia É paus de folia É carnaval É águia negra Sacude do geral Sai do chão galera Águia negra É a multidão Unindo as cores Meio venuço e canela Divino no gelgado Pra lá e pra cá Vermelho peito lugar Na pau x Desobusca seus olhos Convido a você Visitante Vamos juntos brincar É paus de folia É carnaval É águia negra Sacude do geral Eu quero te ver Eu quero te escudir Quero te ver balançar Eu quero te ver na avenida Todos juntos a pular Eu quero te ver Escudir Quero te ver balançar Eu quero te ver na avenida Todos juntos a pular É paus de folia É carnaval É águia negra Sacude do geral Nasceu evolução Águia negra Vai surgir Da escuridão Da noite E esse povo A brincar Aqui Ele chegou De vermelho e preto Pra nós encantar Mas cara Do fobós Na avenida Eu poderia Ficar no ar Carnaval X Mostra pro mundo A cultura Do nosso Pará João Hugo Chegou pra brincar E que o venâncio Desou a pular Até o Rodrigues Puxa em trono Same Um canela De vidro A cantar Assim Sou Águia negra De coração Vou descalço De pés pro chão Uma avenida Pular contigo Não tá bem Foz Esse refrão Sou Águia negra De coração Vermelho e preto A sua Sou jone Mas não faz mal Quero brincar Do carnaval Ele chegou De vermelho e preto Pra nós encantar Mascarado Com a voz Na avenida Eu poderia Ficar no ar Cada voz Se mostra pro mundo A cultura Do nosso Pará João Hugo Chegou pra brincar E que o venâncio Desou a pular Até o Rodrigues Puxa a introdução E um canela De vidro A cantar Assim Sou Águia negra De coração Vou descalço De pés pro chão Na avenida Pular contigo Canta bem Foz Esse refrão Sou Águia negra De coração Vermelho e preto A sua Se o jone Mas não faz mal Quero brincar O carnaval Sou Águia negra De coração Vermelho e preto A sua Se o jone Mas não faz mal Quero brincar O carnaval Eu sou Filho deste lugar Da beira do meu mar E não me canso De exaltar Porque Quem nasce Vive aqui Criado a Jaraqui Tem prazer em dizer O que é pauchinho Então Nesta alegre Folia Vem brincar Vem dançar Porque meu bloco Começou a esquentar Tudo isso É chupo a osso E tenho orgulho Em cantar Então Nesta alegre No melhor carnaval do Pará Eu sou mais Chupa osso do novo Só me desce ladeira Pra alegria do povo Chupa chupa osso Chupa osso do novo Só me desce ladeira Pra alegria do povo Vou te dar um bando de cheiro Meu corpo inteiro Desculpa cumprir Dançar o fredo rasgado De rosto bolado Descer a batulha Agora sou teu Agora sou teu mascarado Te quero De meu lado Quero beijo seu Na cadeia da tua Amazonas Atrás do chupa osso Só não vai quem já morreu Atrás do chupa osso Só não vai quem já morreu Chupa chupa osso Chupa osso do novo Só me desce ladeira Pra alegria do povo Chupa chupa osso Chupa osso do novo Só me desce ladeira Pra alegria do povo É carnaval É funia É alegria Geral É carnaval É chupa osso Pra ficar legal É carnaval É funia É alegria Geral É carnaval É chupa osso Pra ficar legal Chupa chupa osso Chupa osso De novo Só me desce ladeira Pra alegria do povo Chupa chupa osso Chupa osso De novo Só me desce ladeira Pra alegria do povo Vou te dar um banho De cheiro Teu corpo inteiro Desculpa Curir Dançar o fredo Rasgado De rosto Colado Descer a batulha Agora sou teu mascarado Te quero do meu lado Quero um beijo seu Na garganta do Amazonas Atrás do chupa osso Só não vai quem já morreu Atrás do chupa osso Só não vai quem já morreu Chupa chupa osso Chupa osso De novo Só me desce ladeira Pra alegria do povo Chupa chupa osso Chupa osso De novo Só me desce ladeira Pra alegria do povo Esse é o Carnaval X Na garganta do Amazonas Logo chupa osso Para a sua emoção Só me desce ladeira Vida Chupa osso Chupa osso Na avenida Vou Desfilar pro meu povo Expandir toda magia Alegria e euforia Música Sou adiante de sonhos Jogando da vida Jogando da vida Vou desfilar pro meu corpo Desfale toda apatia Alegria e euforia Chupa, 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 chupa o seu som Chupa, 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 chupa o seu brinca Vou pular, vou amanhecer Chupa, 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 chupa o seu som Chupa, 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 chupa o seu brinca Vou pular, vou amanhecer Na avenida eu vou desfilar O meu corpo comigo a brincar É pra lá e pra cá Vamos comigo gritar E tudo chupa Chupa, 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 chupa o seu Chupa, 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 chupa o seu brinca Vou pular, vou amanecer Chupa, 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 chupa o seu som Chupa, chupa, chupa o seu brinca O brincar, o amanhecer Chupa-os é a magia, é a alegria É o sonho de um povo feliz Chupa-os é a magia, é a alegria É o sonho de um povo feliz Pico do chupa Sou adiante de sonho Sou o encanto da vida Sou chupa-os é a magia Vou desfilar do meu povo Expandir toda a magia Alegria e euforia Chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-chupa-ch É pra lá e pra cá, vamos comigo gritar E tudo chupa! É alegria, é o sonho de um povo feliz Chupa ou seja magia, é alegria É o sonho de um povo feliz Chupa, 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 eu sou Chupa, 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 eu vou pular Vou brincar, vou amanhecer Chupa, 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 eu sou Chupa, 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 eu vou pular Vou brincar, vou amanhecer Vou brincar, vou amanhecer Vou brincar, vou amanhecer Vou brincar, vou amanhecer No morro tudo é brincadeira Bexiga zoando, mascarado a bailar Venha pra cá, mascarado, vem me batizar Vem pelo morro jogando a maizena no ar Venha pra cá, mascarado, vem me batizar Vem pelo morro jogando a maizena no ar Solta o seu grito, libere toda a emoção Pra sentir euforia, sentir a magia do seu coração No mundo tem festa Sou animal sem sentir dor Vou enlouquecer pela praça No meio da massa Não sei mais quem sou É morro pra lá, é morro pra cá Miguel Venâncio vai chegar Sua fantasia foi pra outro lugar A sua estrela vai brilhar Eu morro pra cá, eu morro pra cá Eu morro sou teu amor Sinto que vai brilhar O sol de novo amanhecer No morro tudo é brincadeira Que chega zoando, mascarado, vai bailar Venha pra cá, mascarado, vem me batizar Vem pelo morro jogando a maizena no ar Venha pra cá, mascarado, vem me batizar Vem pelo morro jogando a maizena no ar Solta o seu grito Libere toda a emoção Pra sentir euforia, sentir a magia do seu coração No mundo tem festa Sou animal sem sentir dor Vou enlouquecer pela praça No meio da massa Não sei mais quem sou É morro pra lá, é morro pra cá Miguel Venâncio vai chegar Sua fantasia foi pra outro lugar A sua estrela vai brilhar Eu morro sou teu amor Eu morro sou teu amor Eu morro sou teu amor Eu morro sou teu calor Todas as caras pintadas, amor, esse sangue pausiza de fogo Mostra o grito de guerra, é o morro que faz e repaz nesse meu carnaval Todas as caras pintadas, amor, esse sangue pausiza de fogo Mostra o grito de guerra, é o morro que faz e repaz nesse meu carnaval Quero ver todo mundo pulando, Miguel Venâncio gritando de alegria Nesse mundo onde tudo caminha pro alto, euforia Quero ver todo mundo pulando, quero ver todo mundo gritando de alegria Nesse mundo onde tudo caminha pro alto, euforia, pode crer E se ver, mascarado do morro, me encanta Com calor das baianas, vai descalço esse povo feliz Todas as caras pintadas, amor, esse sangue pausiza de fogo Mostra o grito de guerra, é o morro que faz e repaz nesse meu carnaval Todas as caras pintadas, amor, esse sangue pausiza de fogo Mostra o grito de guerra, é o morro que faz e repaz nesse meu carnaval Depois da vida, eu só quero você Depois da vida, eu só quero você Palpitando no meu coração Realizando todo o meu prazer Todas as caras pintadas, amor, esse sangue pausiza de fogo Mostra o grito de guerra, é o morro que faz e repaz nesse meu carnaval Todas as caras pintadas, amor, esse sangue pausiza de fogo Mostra o grito de guerra, é o morro que faz e repaz nesse meu carnaval Quero ver todo mundo pulando e que alguém não se gritando de alegria Nesse mundo onde tudo caminha pro alto, euforia Quero ver todo mundo pulando e que alguém não se gritando de alegria Nesse mundo onde tudo caminha pro alto, euforia Pode ver, pique em vez Mas carado no morro, me encanta No calor das valhanas, vai descalça esse trovo feliz Todas as caras pintadas, amor, esse sangue pausiza de fogo Mostra o grito de guerra, é o morro que faz e repaz nesse meu carnaval Todas as caras pintadas eu morro Nesse sangue paulxija de fogo Mostra o brito de guerra, é o morro que faz E repaz nesse meu carnaval Todas as caras pintadas eu morro Nesse sangue paulxija de fogo Mostra o brito de guerra, é o morro que faz E repaz nesse meu carnaval Todas as caras pintadas eu morro Nesse sangue paulxija de fogo Mostra o brito de guerra, é o morro que faz E repaz nesse meu carnaval Eu vou botar pra pular, pra brilhar, pra arrasar Mais uma vez na avenida Ninguém vai me segurar, minha mão vou virar Sobre gente carteirinha Eu vou botar pra pular, pra brilhar, pra arrasar Mais uma vez na avenida Ninguém vai me segurar, minha mão vou virar Sobre gente carteirinha Em fevereiro é carnaval, é zoeira total Hoje eu vou sair da linha Vou me maquiar lindinha Em fevereiro é carnaval, é zoeira total Hoje eu vou sair da linha Para ser de jeitadinha E vou pular, eu vou pular Tô nem aí se meu tamanquinho quebrar O meu cabelo vai ficar vermelho E quem for virgem chega mais vamos brincar Eu vou pular, eu vou pular Tô nem aí se meu tamanquinho quebrar O meu cabelo vai ficar vermelho E quem for virgem chega mais vamos brincar Isso é uma tentação Veja só que emoção Veja que coisa mais linda Marmanjos de minicai A loirinha tarada parecendo a calcinha Isso é uma tentação Veja só que emoção Veja que coisa mais linda Marmanjos de minicai A loirinha tarada parecendo a calcinha Sou Terezinha afinal Também faço carnaval De rapaz ou de menina Venha ser de jeitadinha Eu vou pular, eu vou pular Tô nem aí se meu tamanquinho quebrar O meu cabelo vai ficar vermelho E quem for virgem chega mais vamos brincar Eu vou pular, eu vou pular Tô nem aí se meu tamanquinho quebrar O meu cabelo vai ficar vermelho E quem for virgem chega mais vamos brincar Alô galera, vamos lá A festa vai começar Eu quero as virgens pro lado de cá E as mocréias pro lado de lá Mais uma vez mundo de identidade Pois a vaidade já me dominou O carnaval chegou e pra avenida Te vem com a vida, pra folha eu vou Mais uma vez mundo de identidade Pois a vaidade já me dominou O carnaval chegou e pra avenida Te vem com a vida, pra folha eu vou Meu cueca de cor eu já comprei Algo mudou depois que eu usei Não tenha medo do que você é Não tenha medo do que você é Venha com a gente, vem me dar de ser mulher Já convidei o carimbó de minha saia O seu carimbo já caiu na candaia O curio de salto alto já chegou E quem for virgem grite alto eu sou Eu sou Sou virgem em 2002 De teresinha para o mundo ver O carnaval é a festa do povo Virando a mão, venha rezar de novo Sou virgem em 2002 De teresinha para o mundo ver O carnaval é a festa do povo Virando a mão, venha rezar de novo Mais uma vez mundo de identidade Pois a vaidade já me dominou O carnaval chegou e pra avenida Te vem com a vida, pra folha eu vou Mais uma vez mundo de identidade Pois a vaidade já me dominou O carnaval chegou e pra avenida Te vem com a vida, pra folha eu vou Meu cueca de cor eu já comprei Algo mudou depois que eu usei Não tenha medo do que você é Venha com a gente, vem me dar de ser mulher Já convidei o carimbó de mim e saia Mr. Caramba já caiu na candaia O curio de salto alto já chegou E quem for virgem grite alto eu sou Eu sou Sou virgem em 2002 De teresinha para o mundo ver O carnaval é a festa do povo Virando a mão, venha rezar de novo Sou virgem em 2002 De teresinha para o mundo ver O carnaval é a festa do povo Virando a mão, venha rezar de novo Sou virgem em 2002 De teresinha para o mundo ver O carnaval é a festa do povo Virando a mão, venha rezar de novo Sou virgem em 2002 De teresinha para o mundo ver O carnaval é a festa do povo Virando a mão, venha rezar de novo Chegou o dia, eu não quero nem saber Nossa alegria, quantos dias pode crer Eu sou dedão, eu sou portão, cê pode ver E até quarta-feira nada pode me deter Vem brincar, joga o dedo pro ar Com esse povo a terirar Joga mais cena e te segura E o dedão já vai passar Sou parte dessa massa Desençoar as ladeiras É meu jeito paixinho de fazer o carnaval Sou cara de pau E ninguém me segura Meu bloco é de paz Levo a vida sempre escura Chega mais, chega mais pra cá Sem essa de dar Rola pra tristeza Deixa isso pra lá Chega mais, chega mais pra cá Não deixe parar Pois se isso acontecer O dedão vai te pegar Chega mais, chega mais pra cá Sem essa de dar Rola pra tristeza Deixa isso pra lá Chega mais, chega mais pra cá Não deixe parar Pois se isso acontecer O dedão vai te pegar Chegou o dia, eu não quero nem saber Nossa alegria, quantas dias pode crer Eu sou dedão, eu sou portão, cê pode ver E até quarta-feira nada pode me deter Chegou o dia, eu não quero nem saber Nossa alegria, quantas dias pode crer Eu sou dedão, eu sou portão, cê pode ver E até quarta-feira nada pode me deter Vem brincar, joga o dedo pro ar Com esse povo a delirar Joga mais zena e te segura Que o dedão já vai passar Sou parte dessa massa, desisto as ladeiras É meu jeito paixinho de fazer o carnaval Você para de pau E ninguém me segura Meu bloco é de paz Levo a vida sempre escura Chega mais, chega mais pra cá Sem essa de dar Rola pra tristeza Deixa isso pra lá Chega mais, chega mais pra cá Não deixe parar Pois se isso acontecer O dedão vai te pegar Chega mais, chega mais pra cá Sem essa de dar Rola pra tristeza Deixa isso pra lá Chega mais, chega mais pra cá Não deixe parar Pois se isso acontecer O dedão vai te pegar Bolso vazio, tá ligado afunda Pé descalço, calça rancado na bunda Bolso vazio, tá ligado afunda Pé descalço, calça rancado na bunda O dedão caiu na folia Somente pra brincar o carnaval O dedão é gente boa O dedão é cara de pau Bolso vazio, tá ligado afunda Pé descalço, calça rancado na bunda Bolso vazio, tá ligado afunda Pé descalço, calça rancado na bunda O carnaval é uma brincadeira De folia e tradição Mascarado, chupa osso Chupa com mais emoção Bolso vazio, tá ligado afunda Pé descalço, calça rancado na bunda Bolso vazio, tá ligado afunda Pé descalço, calça rancado na bunda Só se vê nego com inveja Do tamanho do dedão Nem viagra, tá ligado afunda As mulheres preferem o dedão Bolso vazio, tá ligado afunda Pé descalço, calça rancado na bunda Bolso vazio, tá ligado afunda Pé descalço, calça rancado na bunda E você que vem pra folia Só pensando em confusão Nosso bloco é de harmonia Não se meta com o dedão Sai da frente, gris de corra O dedão vai te pegar Sai da frente, gris de corra O dedão vai te pegar Não tem mais N agora que eu vou jogar Não tem mais N agora que eu vou jogar Puxo pelo dedão E te dou pra cheirar 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 Sai da frente, gris de corra O dedão vai te pegar Sai da frente, gris de corra O dedão vai te pegar Sai da frente, gris de corra O dedão vai te pegar Sai da frente, grite e corra O dedão vai te pegar É no verão e junho Onde amigos do boi pintadinhos se encontram Na cabeça do pardo O peixe assado fura a calça A capirinha, a geladinha Ou a branquinha no calor do brasil Matam as saudades do banho Tiram a resaca Da regra de Santana Sempre são regadas De muita alegria, paixões E por que não falar dos amores Plandestinos Que se cumprem o pôr do sol Do mirante E com promessas chegam até O porto de cima Que não é pouco sem copo E violão Brindando no ar Na cabeça do padre Dizendo que no carnaval Dos fobós falsos A gente vai se ver A gente vai se ver Curtir pra valer Amor, entre julho a fevereiro São o banzeiro do nosso regaço Tras épios de óbidos para o Brasil Amor, entre julho a fevereiro São o banzeiro do nosso regaço Tras épios de óbidos para o Brasil Tras épios de óbidos para o Brasil E com promessas chegam até o porto de cima Que não é pouco sem copo O dia do irmão Brindando no ar Na cabeça do padre Dizendo que no carnaval Dos fobós falsos A gente vai se ver Curtir pra valer Amor, entre julho a fevereiro São o banzeiro do nosso regaço Tras épios de óbidos para o Brasil Amor, entre julho a fevereiro São o banzeiro do nosso regaço Tras épios de óbidos para o Brasil Venha, comadre, também o compadre Pra ver um milagre na cabeça do padre É a piracema que amessa a novembra do pescador Venha, comadre, também o compadre Pra ver um milagre na cabeça do padre É a piracema que amessa a novembra do pescador Quando chegar em casa Vou pedir para seu jorge Me emprestar o seu cavalo Pra voltar pro carnaval x O apódromo dos sonhos Se trata da parte mais estreita Do rio, o amazonas O apódromo dos sonhos Venha, comadre, também o compadre Pra ver um milagre na cabeça do padre É a piracema que amessa a novembra do pescador Venha, comadre, também o compadre Pra ver um milagre na cabeça do padre É a piracema que amessa a novembra do pescador Quando chegar em casa Vou pedir para seu jorge Me emprestar o seu cavalo Pra voltar pro carnaval x O apódromo dos sonhos Se trata da parte mais estreita Do rio, o amazonas O apódromo dos sonhos Simbora galera Tubos e conexões pra vocês Ê, aê, aê, aê e tal Tubos e conexões é puro carnaval Agita a galera e levanta o astral A tubos e conexões agita na avenida Agita a galera essa massa querida E faz o povo logo se delirar Ê, aê, 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 aê Quem brinca na tubo se agita E não quer mais parar Brinca com o que tem E começa a marchar Chega o é deus de orói E começa a gritar Aê, 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 aê e tal Tubos e conexões é puro carnaval Agita a galera e levanta o astral Ê, aê, 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 aê e tal Tubos e conexões é puro carnaval Agita a galera e levanta o astral Quero ver você mexer Quero ver você mexer Quero ver você beber E aí, aê, 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 aê e tal Tubos e conexões é puro carnaval Agita a galera e levanta o astral A tubos e conexões agita na avenida Agita a galera e essa massa querida E faz o povão logo se delirar E aí, aê, 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 você se agita e não quer mais parar Brinca, conquistei e começo a marchar Chego é Deus de orói e começo a gritar Aê, Itaú, quem marca leva babau Aê, 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 Itaú Tubos e conexões é puro carnaval Agida a galera e levanta o astral Aê, 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 Itaú Tubos e conexões é puro carnaval Agida a galera e levanta o astral Quero ver você mexer Quero ver você beber Tubos e conexões até o dia amanhecer Aê, 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 Itaú Tubos e conexões é puro carnaval Agida a galera e levanta o astral Aê, 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 Itaú Tubos e conexões é puro carnaval Agida a galera e levanta o astral Agida a galera e levanta o astral Este ano, Tinga, vem vestido de azul do Nureiru Pra gente mostrar o refrão aspirado deste lugar Este ano, Tinga, vem vestido de azul do Nureiru Pra gente mostrar o refrão aspirado deste lugar Tinga da aninga, extingue a seringa Que paixão rir, se encaixou no cio Com o bolo cor-de-rosa pra mostrar neste carnaval Que somos a lua e o sol da manhã Pra te namorar, Tinga, Tinga Tinga da aninga, extingue a seringa Que paixão rir, se encaixou no cio Com o bolo cor-de-rosa pra mostrar neste carnaval Que somos a lua e o sol da manhã Pra te namorar, Tinga, Tinga Este ano, Tinga, vem vestido de azul do Nureiru Pra gente mostrar o refrão aspirado deste lugar Este ano, Tinga, vem vestido de azul do Nureiru Pra gente mostrar o refrão aspirado deste lugar Tinga da aninga, extingue a seringa Que paixão rir, se encaixou no cio Com o bolo cor-de-rosa pra mostrar neste carnaval Que somos a lua e o sol da manhã Pra te namorar, Tinga, Tinga Tinga da aninga, extingue a seringa Que paixão rir, se encaixou no cio Com o bolo cor-de-rosa pra mostrar neste carnaval Que somos a lua e o sol da manhã Pra te namorar, Tinga, Tinga Nasci no lar, me criei na rexiga Que paixão rir, se encaixou no cio Com uma dose de pinga, na cara é Tinga Tinga, Tinga, eu te juro sei Na folia da facuri Ninguém pode se perder Tinga, Tinga, eu te juro sei Na folia da facuri Ninguém pode se perder Quando chego na sítio cheio de calixi Para pular o carná, o carná, o carná, pauxi Quando chego na sítio cheio de calixi Para pular o carná, o carná, o carná, pauxi Tinga, Tinga, eu te juro sei Na folia da facuri Ninguém pode se perder Tinga, Tinga, eu te juro sei Na folia da facuri Ninguém pode se perder Nasci no lago Me criei na rexiga Te batizo no solapo Com uma dose de pinga Jacaretinga Tinga, Tinga, eu te juro sei Na folia da facuri Ninguém pode se perder Tinga, Tinga, eu te juro sei Na folia da facuri Ninguém pode se perder Quando chego na sítio cheio de calixi Para pular o carná, o carná, pauxi Quando chego na sítio cheio de calixi Para pular o carná, o carná Para pular o carná, o carná, o carná, pauxi Tinga, Tinga, eu te juro sei Na folia da facuri Ninguém pode se perder Tinga, 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 eu te juro sei Na folia da facuri Ninguém pode se perder Já chegou o carnaval E eu quero pular com você Vou pra avenida pra ver O pau te acha crescer Já chegou o carnaval E eu quero pular com você Vou pra avenida pra ver O pau te acha crescer No bar no início Viu pra ficar De um bate-papo e a cerveja rolar Entre amigos brincando por lá Azarão pra gatinha passar Mas como nada é perfeito Você pode acreditar Uma patroa chegou e gritou Ô donato, vai pra casa O pau vai te achar Te faz de doida que o pau te acha Vou beber cerveja Vou beber cachaça Não se admire se acaso mulher Encontrar jogado na praça Te faz de doida que o pau te acha Vou beber cerveja Vou beber cachaça Não se admire se acaso mulher Encontrar jogado na praça Já chegou o carnaval E eu quero pular com você Vou pra avenida pra ver O pau te acha crescer Já chegou o carnaval E eu quero pular com você Vou pra avenida pra ver O pau te acha crescer No bar no início Viu pra ficar De um bate-papo e a cerveja rolar Entre amigos brincando por lá Azarão pra gatinha passar Mas como nada é perfeito Você pode acreditar Uma patroa chegou e gritou Ô donato, vai pra casa O pau vai te achar Te faz de doida que o pau te acha Vou beber cerveja Vou beber cachaça Não se admire se acaso mulher Encontrar jogado na praça Te faz de doida que o pau te acha Vou beber cerveja Vou beber cachaça Não se admire se acaso mulher Encontrar jogado na praça Te faz de doida que o pau te acha Vou beber cerveja Vou beber cachaça Não se admire se acaso mulher Encontrar jogado na praça Eu já não quero o seu amor Por favor, esqueça de mim Aquele nosso louco amor Terminou, já chegou ao fim Eu já não quero o seu amor Por favor, esqueça de mim Aquele nosso louco amor Terminou, já chegou ao fim Você me usou, me desprezou Sofri tanto, foi tão ruim E agora você vem dizer Que errou e quer voltar pra mim Te manda, procura outro alguém Que eu não tô mais afim Te manda, procura outro alguém Que eu não tô mais afim Guarda o doida que o pau te acha Te corte ela pra deixar de graça De bar em bar ela só quer beber Sem beijar e cachaça De bar do doida que o pau te acha Te corte ela pra deixar de graça De bar em bar ela só quer beber Sem beijar e cachaça Eu já não quero o seu amor Por favor, esqueça de mim Aquele nosso louco amor Terminou, já chegou ao fim Você me usou, me desprezou Sofri tanto, foi tão ruim E agora você vem dizer Que errou e quer voltar pra mim Te manda, procura outro alguém Que eu não tô mais afim Te manda, procura outro alguém Que eu não tô mais afim Que par do doida que o pau te acha Te corte ela pra deixar de graça De bar em bar ela só quer beber Sem beijar e cachaça De bar em bar ela só quer beber Sem beijar e cachaça Te par do doida que o pau te acha Te corte ela pra deixar de graça De bar em bar ela só quer beber Sem beijar e cachaça Sem beijar e cachaça